Oi gente, olha ali as belezas da natureza aqui mostrando pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. E nesse momento eu peço a vocês, gente, deem uma olhada na sua inscrição, se ela continua válida. E não esquecem também de tocar na campainha pra ser notificado, né? Quando a plataforma deixar, né? Mas se você não estiver inscrito ainda, aproveita, se inscreve agora pra acompanhar a gente aqui na melhor Alemanha de todos os tempos. Estado de emergência declarado nos arredores de Moscou. E agente russo preso na Alemanha. É, gente, novas notícias pra vocês aqui da melhor de todos os tempos. Melhor Alemanha, melhor Europa de todos os tempos. Uma bola de fogo no horizonte. Uma onda de choque estourando as janelas de vários prédios. Finalmente, uma grande coluna de fumaça subindo para o céu atrás de uma fileira de prédios de vários andares, de acordo com filmagens. Talvez vocês viram esses vídeos, essa explosão que aconteceu nos arredores de Moscou. E uma violenta explosão em uma fábrica abalou a cidade de Sergeyev-Posat, cerca de 70 quilômetros à nordeste de Moscou. E isso aconteceu ontem, na quarta-feira. Cinquenta e seis pessoas ficaram feridas, de acordo com informações oficiais. Um trabalhador das supostas fábricas de armas morreu em decorrência dos ferimentos, em decorrência dos ferimentos, de acordo com informações da mídia estatal. A vida de cinco pessoas continua em perigo. Pelo menos vinte prédios foram atingidos, vinte prédios residenciais, e duas escolas foram abaladas pela força de explosão, de acordo com as autoridades da cidade. Pichin já aqui também, na nossa querida Alemanha, né? O pessoal também não respeitando. Se fosse ainda bonito, mas não tá coisa feia, coisa horrível. A fábrica produz equipamentos ópticos para uso militar. Será que foi outro ataque através de drones ucranianos? Essa é a grande pergunta que passou pelas mídias sociais, né? De acordo com as autoridades russas, enquanto isso, de acordo com as autoridades, informações autoridades russas, a explosão ocorreu em um depósito de fabricante de pirotécnica, chamado Piro Ross. Eu digo assim, quando a gente é atingido pelo contraente, a gente não gosta de logo em seguida dizer e mostrar a fraqueza do sistema, né? Então, por enquanto, enquanto não tá nada decidido, ninguém sabe. Então, se diz assim, ó, pra não mostrar a fraqueza, a fraqueza se faz com que não. Foi isso, isso aqui, né? Mas, enquanto isso, outros dizem que justamente essa empresa de pirotécnica foi... Foi fundada em 1994 por quatro empreiteiros de defesa, né, gente? Recentemente, veículos aéreos não tripulados entraram cada vez mais no espaço aéreo de Moscou ou da região de Moscou. Isso deu pra perceber, nós comentamos bastante aqui no canal, nos últimos, últimas semanas, que a Ucrânia cada vez mais ataca, ou tenta atacar a capital, como também as regiões da capital, né? As autoridades russas se apressaram em combater essa suposição. Nos relatos da mídia, falou-se em erro humano, né? Se isso tudo confere, ninguém sabe, ninguém pode dizer nenhuma nem outra coisa, né? Mas, como a gente viu, nos últimos, últimas semanas, muitos ataques através de drones, é muito provável que esse também foi um ataque, né? De acordo com o governador da região da capital, Andrei Vorobov, foram iniciadas investigações sobre as possíveis causas. À noite, as autoridades russas declararam estado de emergência na região. Bom dia, bom dia, bom dia. Estado de emergência, gente. A cidade, com uma população de pouco mais de 100 mil habitantes, faz parte do chamado Anel de Ouro, um conjunto de várias cidades históricas ao norte de Moscou. O anel é um itinerário popular, especialmente para passeios históricos ou espirituais que podem ser reservados a partir da capital. Então, é uma região bastante conhecida, perto de Moscou, anel de ouro historicamente famoso, que foi atingido. E, ontem, também foi preso um agente russo aqui na Alemanha. Um funcionário do Escritor Federal de Equipamentos e Tecnologia da Informação das Forças Armadas Alemãs, supostamente, passou informações para a Rússia. O Ministério Público Federal, na cidade de Koblenz, prendeu um funcionário alemão da Agência de Compras do Exército Alemão por suspeita de atividade de agente do serviço secreto para a Rússia. De acordo com a autoridade, o funcionário do Escritor Federal de Equipamentos, Tecnologia da Informação e Uso das Forças Armadas, foi preso na quarta-feira por oficiais do Bundeskriminalamt por suspeita de atividade de agente secreto para a Rússia. Então, nós temos agora, depois de dezembro do ano passado, que também foi preso um agente russo aqui na Alemanha, mais um que foi preso. O apartamento e o local de trabalho do suspeito também foram revistados. O acusado, Thomas A., era fortemente suspeito de ter trabalhado para um serviço secreto estrangeiro. O Ministério Público Federal suspeita que ele esteja atuando como agente de inteligência, o que, em casos particularmente graves, é punível com pena de prisão de 10 anos. Atualmente, o Ministério não expressou nenhuma suspeita de possível traição, como no caso do funcionário do BND, Carsten L., que foi preso em dezembro. Em casos particularmente graves, a traição é punível com prisão perpétua e exige a divulgação de secretos de Estado. Mas isso, pelo jeito, não aconteceu nesse caso do agente preso ontem. Então, daqui as últimas notícias, sempre quentinho, quentinho, só para vocês. E desejo a todos muita harmonia, muita paz, muita paz e que vocês continuem com bastante saúde. Até lá, forte abraço, mão no coração. Valeu, gente!